Fala gurizada, tudo certo galera? Voltamos com mais um episódio de Enderal Galera, modificação para The Elder Scrolls V Skyrim no PC Nós estamos aqui galera, fazendo uma missão chamada Angel Galera, é uma missão, na verdade, essa daqui é a missão principal Beleza? E ela tá dividida em três partes Que é essa Angel, Aureli Sols e A Song in the Silence Beleza? E nós vamos fazer uma primeira, cara Ou seja, nós vamos para o episódio 100 com certeza Tem muita coisa para ser feita ainda aqui galera Vocês podem ver aqui, ó Lembra muito Skyrim, né? Direto essas montanhasinhas aqui Maravilha galera, vamos lá então A gente tem que adentrar a nossa companheira de viagem Quem tá presa num negócio ali, ela se travou, a NPC se travou, cara E vamos lá sem ela mesma, Azar Tomara que dê pra ir sem ela, né cara Porque se não der, galera, eu tô ralado Ah, aí apareceu ela Sim, mas como? Hum, Black Powder pode fazer o trecho, se nós tivéssemos algum Deixa eu pensar Northwind was a prospector's village after all And I think I saw some kind of trapdoor down there Near the mine's entrance With luck, that could be a storage area I suggest you take a look at it I'll start digging the gate free in the meantime Ah, mano, só pra vocês terem noção, né? Chegamos aqui no bagulho Chegamos no bagulho E não podemos entrar Tem que pegar um material aqui Antes Esse Black Powder Tomara que eu não me tranque, cara Tem que tomar cuidado que às vezes a gente se tranca, né? E que eu ia comentar, galera É o final de semana agora Final de semana não É, final de semana Feriadão Deu de tudo, cara Eu não joguei Não gravei Decidi ficar com a família Coisa e tal E... Bom, é isso Eu vou fazer um negócio aqui, cara Eu vou dar um save Meu save Tava aí Muito bem, olha só Eu não quis fazer isso aqui no episódio anterior Porque eu tava... Mausão, né? Achei que eu ia me fuder aqui E não deu outro Eu vou me fuder, né? Fazer isso aqui sozinho Eu ia tentar trazer o NPC até aqui Ela se trancou Eu não consegui E aí já era, olha só Ah, cara Uma coisa que me irrita bastante, galera Eu tô jogando o The Elder Scrolls Online, cara Eu não tô trazendo vídeos, mas eu tô jogando E lá os controles de agachar É trocado Aí eu agora fico confundindo aqui a Buderna Ah, morreu, cara? Não, ela não morreu Quem morreu ali foi o bichinho que ela tava controlando Caramba Quase morto, hein? Vou esconder por aqui Tá me perseguindo? Tá, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra construir, galera Tá foda que gogulho, hein? Ah, não adiamos Ela desistiu aqui, nós vamos tentar fazer por esse lado aqui É, eu nem precisava ter matado ela, na real, né? Vocês estão percebendo que eu tô chegando aqui E ela tava nesse lugar aqui Ih, ficou por aí o bicho, galera Sumiu, hein? Deve ter se trancado em algum lugar Ou tá voltando lentamente Que visão, galera Olha o bicho sumiu, cara Tem que tomar cuidado, né? Porque, sei lá, pode tá voltando Mas, enfim Ah, controle de melodia Bom, galera O importante é que sumiu, cara Eu vou Sente a musiquinha de aqui Olha, a gente tem que entrar aqui Entrar no depósito Pegar o negócio que a gente precisa E então sair fora Olha só Não me diga Não me diga, cara Caramba, tá cheio dele Tava outro, né, cara As três, assim, eu tenho milhares dele Olha só Olha só O load do saving aqui Me colocou dentro do negócio, né Tá, maninho Vamos ter que dar uma volta lá na rua, cara Tá foda, galera Vou melhorar minha saúde aqui Tem que ser Não vai dar jeito Olha quem voltou Já era, morreu E agora nós vamos Agora sim nós vamos comer um negocinho aqui, ó Pra ficar healthy, saudável Nossa vida restaurando ali, ó Lentamente, galera Lentamente Mas é isso aí Pelo menos eu não tô pegando mais Febre arcana, né, velho O que acontece é isso, galera Se a gente toma uma poção aqui A nossa febre arcana aumenta E a gente pode morrer Aí de vez em quando, cara Tem que tomar esses elixir aqui, ó Na verdade eu vou tomar mais um Eu tenho só dois Ó, a gente desceu pra 39% É isso Bora lá então Vida toda recuperada Acho que é isso Não, ainda tem mais, velho Tem mais Dá pra escutar elas caminhando aqui Não, acho que é a impressão só Ah, pelo menos Olha isso Tem uma animação, abre aspas, né A gente vai carregar os barrios até a Ah, ela podia ter vindo junto, né Um monte de barril, cara Vamos ver o que acontece Ah, obrigado Que massa, hein Já amanheceu Vamos falar com ela aqui Não, tem nada de novo Olha só Olha só O magrão é Que é assustar os transeões O que é? Brincal Brincal Just Brincal 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 Oh I'm sorry This This was unexpected But I guess that answers the question Of what happened to Delgallar's servants Or Sods An idealistic count A remote castle And a powerful artifact befouled by the High Ones That's not too far-fetched, wouldn't you agree? We won't be able to get in through the main gate But there has to be a side entrance Come on, let's take a look around Let's look at the other side Let's look at the other side Ah, but look at the other side He follows the two sides Let's look at the entrance You can see that it's blocked There's a lot of people here There's a lot of people here There's a lot of people here It's all empty and abandoned Where? There's a door there There's no door there There's another gate here Oh, I don't know This song Requires a key But I'm putting it all here Huh. That one looks good if you ask me, but it's locked, isn't it? Yeah. Uh, who would have guessed that? We should start with the corpses, I think. There has... There has to be someone. What about Brother Yarber? Declined. Just like the others. If you would maybe just explain to them what we need those bodies for, they might. I would not justify myself to those fools. If they only had a trifle of decency, they would see the debt they are in. But, as they wish, there are other ways. Tell the other Servers that I do not want to be disturbed for the rest of the evening. And bring me new salve. The salve. Of course, Master. Walk blessed. To be someone with a key. Um, are you... Are you alright, Sa'ira? Wait, you mean in a vision? But... How? I thought everything you see comes from the Piraean Age. Hmm. That would explain why he hired so many hunters from the village. But what did he need all those cadavers for? The angel? Whatever. Let's go search those bodies for a key. Wait, 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 do you hear that? Oops. My scudadvers here are on the vida. Look at that. Oh, it's screwed. Anyways, get ready. I'm going to kill you guys. 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 É bom que todos eles atacam ela, né? Tem mais uma pelinha chata ali, galera A sua visão deve ter causado isso Nós devemos estar preparados para a resistência agora Vamos, vamos encontrar essa chave Eu não quero ter que olhar isso mais longe do que é necessário Ok Eu não posso buscar neles, então já era não E parece que um efeito dura um tempo aí Não precisa matar todos eles Vamos lá Tá me marcando aqui onde tá Olha só que bizarro Você tem? Então vamos lá Muito bem, cara Eu não precisei nem me excursar aqui, galera Bora lá então, conseguimos a chave É nóis Tá bom Vamos ver se nós podemos entrar na sala principal De alguma forma Então vamos ver Sim Ó, velho Então, galera, é o seguinte Vou ficando por aqui No próximo vídeo a gente continua Espero que não tenha ficado tão grande esse vídeo E é isso aí, galera Valeu por tudo, como sempre Deixe seu comentário Tá ficando aqui pra vocês A playlist e algumas sugestões aí A gente se fala, valeu por tudo Até mais Tchau 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 Tchau